E aí galera toda especial da internet, galera toda especial do YouTube, galera esperta do YouTube, qual o valor do MMC de 20 e 25, tá bom? Nós vamos fazer aquele processo lá, MMC significa mínimo múltiplo comum, tá bom? Entre 20, tá aqui, entre o 20 e o 25, tá? Então nós vamos fazer essa barra aqui, beleza? Vamos colocar o menor número primo que divide um dos dois, que é o 2, 20 dividido por 2 dá quanto? Dá 10, vamos colocar o 10 aqui. 25 vamos repetir, né? Porque não dá para dividir um dos dois. Qual o menor número primo que divide um dos dois? É o 2, nós vamos colocar aqui o resultado embaixo da divisão, 10 por 2 dá quanto? 5. Agora o menor número que divide algum desses dois é o próprio 5, né? 5 dividido por 5, resultado embaixo, 25 dividido por 5, resultado embaixo aqui, ó. Agora é o 5, né? Aqui vamos repetir, 5 dividido por 5 dá um total de 1, tá? Então qual que é o MMC? 2, é o MMC é a multiplicação, tá? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 5 dá 100. Então o MMC ficou 100. 100 é a multiplicação desses quatro valores aqui, tá bom? Portanto ficou a letra B, tá? Uma questão aí de matemática básica para concurso, você que está estudando para concurso, né? Siga o nosso canal aí, tá bom? Vou deixar uma mensagem aqui. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? É importante a gente se esforçar todos os dias para nós não sermos só o chamado por Deus, mas escolhidos. Tchau, 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 tchau.